Estou voltando ao vivo com o Arles Amaro também, que vai atualizar para a gente a situação da dengue. Hoje, quarta-feira, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica trouxe mais um boletim oficial. Gente, Florianópolis e navegantes atingiram situação de epidemia para a dengue. O Arles acompanhou a divulgação e tem mais detalhes. Fala, Arles, por favor. É sim, Márcia, seguimos em alerta máximo para a dengue aqui em Santa Catarina, né? Isso, porque já foram 29 mortes confirmadas até agora e outras 11 mortes estão em investigação pelas Secretarias Municipais de Saúde aqui no estado. São três mortes a mais do que na semana anterior. O que não para de subir também é o número de focos do mosquito e também o número de casos confirmados que a gente acompanha juntos na tela a partir de agora. No dia 19 de abril eram 15 mil casos. Na semana seguinte evoluiu para 19 mil e 500 casos. Depois, no dia 4 de maio, 25 mil, quase 26 mil casos. E agora, 10 de maio, já são 29 mil e 82 casos confirmados de dengue aqui em Santa Catarina. Vamos agora à evolução no número de focos também. Lá em 19 de abril eram 32 mil focos do mosquito Aedes aegypti. Depois, no dia 26, subiu para 34 mil. No dia 4 de maio, 36 mil e 500. E agora, 10 de maio, são 37 mil e 867 casos. Até agora, já são 26 municípios que atingiram o nível de epidemia. Os últimos dois municípios, portanto, Florianópolis e Navegantes, que passam, então, a integrar a lista dos municípios que estão infestados pelo mosquito. Já são considerados em epidemia pela dengue aqui em Santa Catarina. Seguimos em alerta, acompanhando, e sempre vale aquele aviso, aquele reforço de revisar o quintal de casa, pela rua onde passa, rua do trabalho, porque, com certeza, é um trabalho conjunto de toda a sociedade para a gente se ver livre dos focos do mosquito e também dos casos aqui em Santa Catarina. De Florianópolis, Arlis Amaro, para o ND Notícias. De Florianópolis, Arlis Amaro, para o ND Notícias.